MÚSICA 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 Deixa eu aumentar aqui um pouco o som do jogo Vocês vão me dando feedback se tá tudo ok Tudo ok Subbase, VG começa atacando BD começa defendendo É aquela qualidade de sempre, aquela coisa linda Vamos aí, na tela, vamos a comer do DG Adriano já dá aquela avançada, vai tentar trocar bala com o Mendes Ele já recua, nenhum dos dois está machucado Mas o Viana está From this man, this beast Mendola garante eliminação pra cima do Marzinho Rapidamente o DG devolve pra cima do Lucão O DG foi lá e garantiu mais uma eliminação pra cima do Lucão Tentou buscar outro pouquinho, mas acaba não conseguindo É um note que garante eliminação, já temos aí um 3x3 Trabalha, Rilson consegue um tapa pra cima do Lucão O Adriano completamente recebe Consegue a eliminação pra cima do Rilson Tenta buscar no Dubuquinho, mas acaba sendo eliminado Logo na segunda, pelo Mendola Sobrando apenas o Viana agora Vamos ver se ele vai conseguir garantir essa eliminação ou não Vem chegando o Viana, consegue a eliminação pra cima do Norte Será que é o Clutch? Agora ele contra o Mendola Trabalhou a banca e pra cima onde imaginava que o Mendes estava Jogou, espera, dança Vai dar o tapa, não deu Deu o clique agora Ele deu o clique de costas O Mendola foi lá e deu um tapinha, falou Vão caminhando A bifurca é o alvo O som tá de boa, galera Minha voz com o jogo Tá tudo tranquilo, nada explodiu ainda O Guquim tentou a pescada, não consegue A eliminação, mas o DG foi lá e garante um double kill Mas Mendola e Rilson devolvem a dupla eliminação pra cima de DG e pra cima de Adriano Rapaziada 1x1 novamente Mendes Mendola vai fazendo a acelerada dele pra direção bobsite da Almazin Imagina isso O Mendes vai chamar o Plante Consegue se proteger ali Por enquanto Mendes tá pegando fogo, filho Mendes tá 6 pra 0 Tá lá DG tentou a eliminação, acaba não conseguindo Notifica com a kill VV consegue a eliminação pra cima do Viana Mendola devolve pra cima do Kokei 5x2 Vincite vindo com tudo Pra cima da kill da Black Dragons Mazin Eliminado por Ryu Eliminado por outro Já sabem onde ele vem Vamos acompanhando a movimentação de Rilson Viana Na marcação Passou o Lucão Deu o pré-file ali Tava completamente cego Já recua Enquanto o DG consegue a eliminação pra cima do Fefei Tem a vantagem agora a equipe da BD Mas o DG tá bem machucado Vai vir granada Acaba não acertando o eliminado pelo Rilson Mazin completamente cego Tenta ainda garantir alguma kill Mas acaba não conseguindo Notifica com a eliminação em cima do Mazin Você vê ali Lucão Mendes e Norte contra Gouken e Viana Norte Deu a cara Já volta Sabe por onde vem Pelo menos jogadores da equipe Da BD Viana acelera O Gouken vem junto com ele Granada tabelada Acerta o Mendes em cheio Viana consegue a primeira eliminação Norte consegue um double kill Leva a Viana e leva a Gouken Se for o Rodrigão que eu imagino é o famoso PDM O pai do Mendes Paldino você mora na freguesia Próximo Vem chegando agora Ali o Viana pra cima do Lucão Consegue a eliminação O DG pra cima do Meidola Viana devolve pra cima do Lucão Agora fica numa situação de 3x2 Sobrando o Rilzão e o Fefe O Fefe consegue se reposicionar O Fefe vai estar no marote O Rilzão consegue a eliminação Pra cima do Gouken Vem tentando agora o Fefe Buscando a eliminação pra cima do Viana Vai buscar agora quem sabe do Gouken Ele tenta trocar a pistola de um lado pro outro Ele vai acabando ficando sem tempo Consegue a eliminação Será que vai dar pro DG defusar na C4 Será que vai dar tempo Não Primeiro combate Acabando acertando o tiro Já avissaram o Viana na parte de cima É bala pra cima do Viana Viana consegue a eliminação Pra cima do Norte O DG devolve pra cima do Meidola Double kill triple Kill do Rilzão Pegando o Viana Pegando o Gouken e pegando o DG Rilzão também Que hoje está no dia filho Infernal 10 para 5 Rilzão acabando com DG O DG Temos um 2x2 Vai fazendo o passeio Consegue a eliminação VV pra cima do Adriano Sobra apenas uma Agora numa situação de 2x1 É o clutch Do janelão Tem o Adriano Consegue a primeira eliminação Consegue a segunda Double kill do Adriano Triple kill do Adriano Fechando a porta Pra cima do Lucão Pra cima do Mendes Pra cima do VV Mas o Gouken garante a piscada Pra cima do Rilzão Sobra agora apenas o Norte Que pode garantir a eliminação de costas Pra cima do Viana O quadro caiu lá do outro lado Quebrada do Karandiru Zona Norte Pô Colei muito pra aí viu Aí Viana Consegue a eliminação Pra cima do Lucão Se reposiciona Vai tentando dançar o Gordinho A gente vai acompanhando o Gouken agora Marcando ali do Dedé Agora vai olhando e começa fazendo a movimentação Gouken consegue a piscada pra cima do Bendola Vamos ver Double kill de Gouken Triple kill de Gouken Será que Pinto? 4K O Norte falou não Falou pro Gouken Calma aí meu mano Vamos ver Será que vai ter a plaquinha Hoje tem clutch do Dedão Consegue fazer a primeira eliminação Mas é pego por Adriano Pra cima do Adriano Mazinho Pegando o Norte Pegando o Fefe Lucão Elimin São os 3 contra 4 jogadores da equipe da BD Já passou primeiro Já passou Viana Lucão tenta dar pra lá Dali pra cima do Viana Mas acaba não acertando Tá aí Consegue a eliminação Deixei pra cima do Rilzão Sobrando apenas o Lucão Levou primeiro mais eliminado pro Mazinho Coisa linda Acho que era o Janerj Festival Tá aí Rilzão consegue a eliminação Pra cima do Viana Sobrando... Opa! Opa! Olha o clutch Será que tem? Double! Kill do Rio Goken caiu Adriano também E a equipe da Vinci respira novamente Coloca o terceiro round de volta na vantagem 12-7 DGzinho E 12-9 Goken Consegue a eliminação Mendola não avança agora Pra cima do DG Bom avanço por parte da equipe da Vinci Vem chegando o VV seguro primeiro Pegando o Adriano Mas eliminado na sequência por Viana Trabalharia agora a granada O Viana conseguiu a eliminação no VV Mas foi eliminado logo na sequência pelo Lucão A C4 caiu ali nos peitos de Viana Viana deitado segura a C4 Enquanto o Goken vai tentar fazer aquela segurada Vai esperando Já desceu o primeiro Pegou o primeiro Goken Mas acaba sendo eliminado logo na sequência ali pelo Lucão Vem com tudo pra cima Vincent Double! Kill de Lucão pra cima de Mazinho Queima ele Riozão vai dando aquela marcação Olha de novo o Goken É uma situação de clutch ou não? Não, não é clutch É um x1, filho É um x1 que o pó agora vai quebrar entre os dois Se o Riozão vencer ele vai ficar com match point Se o Goken conseguir a vitória ele diminui ali Para dois rounds de vantagem novamente Que a Vinci vai colocando Fica agora nessa situação Goken de um lado Riozão do outro Fica marcando O Riozão tá mais machucado Goken 47 HP Já avistou Começa aquela troca Riozão vai tentando encurtar Vai tentando no by-fire Goken mantém ali a frieza Deu a cara Vinte barra Nove para o Riozão Match point Nas mãos da Vinci de meu amigo Rajo Corpo Rio Deu ali para a equipe da Black Dragons No primeiro dia Se eu não estiver errado Pô Adriano faz muito tempo cara É... Em 2014 2013 Tinha um número muito alto Eu não vou te falar com exatidão Porque eu não lembro direito What? Triple kill Vai tentar fechar o 4 O Goken não deixa A equipe da Vinci ficou Match point nas mãos E com a situação favorável Depois do triple kill Consegue mais uma eliminação Agora o Goken Fica no x2 Sabe que... Imagina que a maldade vem pelas costas Vai tentar fazer ali o que pode Agora o Goken Para resolver esse clutch Com 34 de HP apenas Os jogadores vão vindo para cima dele Vão começando a encurtar o Goken Pode acabar sendo eliminado A qualquer momento Ele vai tentando dar a volta Ele olha de um lado Olha de outro O Lucão Fica com a kill A equipe da Vinci te garante a vitória Na subbase Mendola, Lucão, Riozão, Fefe e Dedão Tá aí 10 a 5 Tchau 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 Tchau